Um dos maiores ladrões, ó, o mãozão, tal de Geddel, foi colocado na rua porque ficaram com dó dele, coitado. O Supremo ficou com dó dele, porque ele foi testado com Covid. E depois do segundo teste deu negativo mesmo, assim, vamos soltar o Geddel, ele pra gozar todo mundo. Ainda pediu quatro pizzas da casa dele, depois de roubar 51 milhões, que a gente sabe, só num apartamento. Imagina quanto esse cabra roubou esse tempo todo e quantos hospitais poderiam ser construídos com 51 milhões, quantos auxílios emergenciais. De repente, uma injustiça, um cabra desse, estar em quarentena. Porque prisão domiciliar é a mesma coisa que quarentena. Todos nós estamos vivendo que nem esses vagabundos, Odebrecht, esse cara, em prisão domiciliar. Como é que pode soltar o Geddel, que ainda pediu quatro pizzas pra gozar a cara dos brasileiros e da justiça brasileira ao entregador? Que até falou depois, é boa a fala dele. Deve estar na reportagem. Se não estiver na reportagem da Louise Calegari, a gente coloca aqui, na tela da Band, o Latino. O ex-ministro Geddel Vieira Lima deixou o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, por volta da uma hora da tarde. Ele saiu em um carro de luxo, que custa aproximadamente 670 mil reais. Meia hora depois, ele chegou em casa, neste prédio, que fica em um bairro nobre da capital baiana. Na rua, apenas a imprensa o aguardava. Quem dirigiu o veículo era o advogado Gamil Fopel. Minutos antes, um carro branco entrou no prédio, com outro advogado. Os dois deixaram a residência, 15 minutos depois, sem falar com os jornalistas. Em seguida, quatro pizzas foram entregues por este motoboy, para o apartamento no nono andar, onde mora Geddel. A nota mostrava o valor de 290 reais e estava em nome de uma das advogadas do ex-ministro. Foi para o nono andar, Juliana. E fez a solicitação? Foi, em total de quatro pizzas. A defesa do ex-ministro já havia pedido a prisão domiciliar por outras duas vezes. Mas o Supremo Tribunal Federal havia negado. Dessa vez, o ministro Dias Toffoli aceitou o argumento da defesa, que disse que o quadro de saúde de Geddel estaria agravado, de que ele é idoso e portador de doenças crônicas como hipertensão, o que o colocam diretamente no chamado grupo de risco. Toffoli ainda explicou na decisão, que saiu no fim da noite desta terça-feira, que a transferência do complexo penitenciário de Salvador deveria ser urgente para preservar a integridade física e psíquica do ex-ministro. Na semana passada, Geddel Vieira Lima foi diagnosticado com a Covid-19, mas o exame de contraprova deu negativo. O ex-ministro está preso desde setembro de 2017, quando a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro distribuídos em nove malas dentro de um apartamento em Salvador. Ele foi condenado pela Justiça a 14 anos e 10 meses de prisão, em regime fechado, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele chegou a ficar preso no complexo da Papuda, em Brasília, mas foi transferido para a penitenciária da Mata Escura, em Salvador. Agora ele vai cumprir pena em casa, com o uso da tornozeleira eletrônica, pelo menos pelos próximos dois meses, que é o tempo que vale eliminar, expedida pelo STF. Tem que voltar com esse cara para a cadeia ontem, não é hoje, é ontem, então não devia nem ter deixado ele sair. Olá, Tiro, você sabe por que o primeiro teste dele deu positivo para a Covid? E o segundo não? Porque, de fato, ele estava com Covid, o bicho entrou nele, mas o cara é tão ruim, mas tão ruim, que no segundo teste deu negativo, que o bicho morreu. De tão ruim, ele é pior do que o bicho, esse Geddel. Aliás, ele é o bicho, um dos bichos mais ladrões da história do Brasil, e que nós ficamos com dó dele e deixamos ele ir para casa. Pergunta se ele teve dó dos brasileiros quando ele meteu a mão no dinheiro público. Obrigado. Obrigado.